Em Brasília, o COMP, o Centro de Orientação Médico Psicopedagógico, é a única instituição pública idealizada para atender a saúde mental de crianças e jovens de 0 a 18 anos. Dentro da unidade funciona o CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil. Criado há mais de 40 anos, o COMP tem a finalidade de proporcionar atendimento à população de baixa renda do Distrito Federal. Os pacientes contam com a ajuda de equipe multidisciplinar com várias especialidades. O prédio funciona em um local que facilita o acesso das famílias que estão em busca da saúde mental de seus filhos. O Centro de Orientação Médico Psicopedagógica, COMP, é uma unidade da Secretaria de Saúde Mental do Distrito Federal. Aqui, crianças e adolescentes com os mais variados tipos de distúrbios emocionais e do comportamento são atendidas por uma equipe multidisciplinar com experiência na área da saúde mental. O atendimento é gratuito e inclui terapia e medicamento. O COMP é um centro de referência no atendimento desde os transtornos e as dificuldades de aprendizagem, transtornos de linguagem, de fala, como desartria, a desfluência, que é a gagueira, até transtornos mais graves, mais complexos, como transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a dislexia, os transtornos alimentares. A gente também atende casos de psicose, de neuroses. E o atendimento vai de uma complexidade, né? Leve até uma complexidade maior, como o atendimento de um autista, de um deficiente mental, com distúrbios comportamentais graves. E também atendemos aqui no COMP casos de violência, desde maus tratos até abuso sexual. E também realizamos um trabalho que é pioneiro, acho que até a nível nacional, que é o atendimento aos autores de violência sexual adolescentes. Diariamente, várias famílias buscam ajuda para seus filhos, junto aos profissionais que atuam no COMP. Logo que chegam ao local, pais e filhos participam de uma terapia em grupo, com a psicóloga e em seguida com a psiquiatra. Todas as intervenções são válidas, mas quanto mais precocemente nós intervirmos, mais aquele cérebro está predisposto a receber aquele estímulo e reagir a ele de uma forma benéfica. A oficina de arte é outra atividade terapêutica que ajuda do tratamento de distúrbios do comportamento de crianças e adolescentes. As atividades aqui desenvolvidas buscam a descoberta da habilidade e criatividade e o resgate da autoestima do paciente, levando em consideração a capacidade individual de cada um. É feito um trabalho com a família também. Atualmente, a gente tem promovido aqui alguns grupos de trabalho com essas crianças que têm esse diagnóstico de deficiência intelectual, para que elas consigam se adaptar o melhor possível às dificuldades que elas apresentam. Então, temos uma psicóloga junto com uma pedagoga fazendo um trabalho bem interessante nessa parte da inclusão e trabalhando a família, inclusive com relação aos benefícios que essas crianças têm direito. A cada sessão são oferecidas novas formas de terapia para o desenvolvimento, a estimulação pedagógica, com a ajuda de jogos e brinquedos, além da sensorial. Temos aqui no COMP um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial infantil juvenil, que é um dispositivo do Ministério, que tem com um objetivo maior o atendimento das crianças que têm um sofrimento psíquico maior, mais grave. E essas crianças, elas são atendidas no CAPS por uma equipe, em turnos, de uma forma intensiva, para evitar internações, porque tem crianças que chegam a ter distúrbios comportamentais graves, de autoagressão, de heteroagressão. E, assim, essas crianças, uma delas, assim, que a gente atende, das áreas que a gente atende, é justamente a psicologia, a fono, a TO, trabalhando junto. Então, esses casos mais graves, aí a gente inclui os autistas, autistas, os psicóticos, os neuróticos, os adolescentes e até crianças que tentam suicídio, são atendidos no CAPS e o tratamento e o acompanhamento delas em turnos. Eles são trabalhados por vários profissionais no turno. Então, dentro das dificuldades que eles vão apresentando, vão sendo trabalhados. Então, muitos não conseguem ainda ter controle de espírito. Então, se trabalha as atividades de vida diária, né? Ensina-se a comer, porque muitos não conseguem comer sozinhos, trocar de roupa, tomar banho. Então, vai desde... você vai fazendo, montando o projeto terapeuta em cima da necessidade deles. A diretora do COMPIA Médica, Simone Guimarães, explica como é feito o tratamento para pacientes autistas. Então, a partir do momento que você faz o diagnóstico, pelos sinais que ele apresenta, principalmente pelas dificuldades que ele apresenta na comunicação, na interação social e os comportamentos que são muitas vezes estereotipados, né? De não conseguir reagir ao não de uma determinada... Eles reagem de uma forma exacerbada, eles têm comportamentos que não são aqueles comportamentos que se espera de uma criança para a idade, muitas vezes muito imaturos para a idade que eles apresentam, né? Principalmente na comunicação verbal. Essas crianças, elas têm o diagnóstico pelos sinais que são, né? Que a gente... que existem, né? Pelos sintomas que elas apresentam. E a partir do momento que você faz o diagnóstico, aí você estuda o caso dessa criança. Ter um filho autista exige extrema dedicação dos pais desde a hora do nascimento da criança. Ter três filhos com a síndrome do autismo representa três vezes mais atenção e cuidados. É o caso de uma família de Brasília. A mãe conta que o filho mais velho só teve o diagnóstico concluído aos 19 anos. E que o menino teve uma vida normal. Chegou até a concluir os estudos da faculdade. Daniel, Pedro e Leonardo. Cada um apresenta um grau diferente de comprometimento por conta do autismo. Margarete, a mãe, reclama da falta de atendimento para os filhos, que já são adultos. Nem na rede pública de saúde e nem na particular. Ela encontra atendimento especializado para quem tem a síndrome do autismo. A enfermeira Margarete Calil e o pediatra Edivaldo Cavalcante são os pais de Daniel, 25 anos, Leonardo, 22 e Pedro, 21 anos. Os três rapazes são autistas. Daniel, o mais velho, foi diagnosticado somente aos 19 anos. Ele recebeu reforço pedagógico das escolas que frequentou. O que, segundo a mãe, contribuiu para o desempenho dele nas atividades escolares até a formação no ensino superior em turismo. Aí, quando veio o diagnóstico do Daniel, ele já estava na faculdade. Então, assim, um menino que já tinha ganho todos os passos que qualquer menino normal... Então, teve um susto? Teve, mas muito suave, porque o que ele poderia ganhar, ele já tinha ganho, né? O desenvolvimento dele já estava... O que veio foi esclarecer muitas coisas que a gente se interrogava e a gente não entendia. Então, assim, né? Nesse aspecto, a gente... Deus abençoe e a gente teve um diagnóstico mais tardio e foi mais fácil trabalhar com o desconhecido do que com o conhecido. Eu acredito que isso foi muito bom. O pai dos rapazes, Edivaldo Cavalcante, é médico. Ele confessa ter ficado frustrado por não perceber que os filhos eram autistas. É difícil até da gente falar, mas tem uma certa frustração, assim, a impotência, uma sensação de culpa também, às vezes. Eu, como médico, não vi que era autismo, né? Mas, como eu, a maioria, só hoje é que a rede pública, mesmo particular, está habilitada para fazer um diagnóstico precoce de autismo, né? Margarete diz que foi difícil também para ela receber a notícia de que os três filhos têm a síndrome do espectro autista. Quando me foi dado o diagnóstico, eu não tinha nem ideia por onde começava, o que significava ser um filho, um autista, né? Então, isso, para mim, foi complicado no começo. Eu chorei como qualquer mãe chora durante o período, depois abraça-se a causa, vai entender o que é isso e vamos embora. Não tem o que fazer, tem que encarar a situação e seguir a vida. Daniel trabalhou em uma empresa de equipamentos médicos como auxiliar administrativo. Como é que foi o desempenho dele? No início, é um pouco difícil, existe um pouco de dificuldade até de como trabalhar com uma pessoa que necessita de um pouco de atenção, de um trabalho um pouco diferente, mas acredito que, no geral, se aprendeu muito, né? Todo mundo, da mesma forma que tinha essa dificuldade, fez a gente aprender melhor como lidar com certas situações um pouco difíceis e acredito que é uma troca, né? Então, a empresa contrata, mas também a gente tem um retorno de saber conviver melhor com pessoas que têm uma necessidade diferente. E recomendo sempre ter uma ajuda de alguém, um profissional que conheça bem a deficiência para reduzir algum atrito que passaria a acontecer. Quando eu comecei aqui, eu mexia com documentos, notas fiscais. No começo, eu mexia com planilhas de Excel durante o meu estágio. Eu fiz um treinamento aqui, por uns meses de treinamento. Mexia com planilhas, papéis, notas, furava papel, dobrava, registrava umas notas, documentos. Tudo o que eu fazia era burocracia, era burocrático. O filho do meio do casal é Leonardo. Diagnosticado aos 15 anos, teve problemas de aprendizagem e foi acompanhado por psicólogo e psiquiatra por cinco anos. Hoje é independente e tem até habilitação para dirigir. Atualmente, cursa biomedicina no seu UB. Tinha muita matéria que eu tinha dificuldade ver a história, jogar a fim um pouco. Mas do lado de ciências biológicas, eu tinha até uma certa facilidade. A mais, o que eu mais brigava mesmo quando estava no ensino fundamental, foi a educação física e história. Acho que tem mais uma aí, só que eu não estou lembrando qual. O fato deles terem diagnóstico tardio também colaborou pelo fato de eu tratá-los como pessoas normais. Então, eles tiveram escola normal, porque hoje, pelo diagnóstico, eles teriam direito a turmas reduzidas, a atendimento especializado e tudo mais. Já Pedro, filho caçula, foi diagnosticado autista clássico aos quatro anos e meio. Pedro, por exemplo, a gente estava num clube, era noite, na piscina, e, de repente, eu não acreditaria, estava o Pedro pelado lá, pelado lá no meio da piscina. Então, isso choca as pessoas, né? Tinha cheio de gente. Então, tem essa barreira. O barulho, né? Ele faz barulho. Às vezes, coitado do vizinho de baixo, a gente sempre fica preocupado, porque ele bate os pés, corre. E tem esse aspecto, né, Duco? São momentos repentinos, né? Que, tipo, ele sai, dá uma corrida, batendo o pé muito forte e emitindo sons graves. Aí, as pessoas se assustam, porque não entendem o que está acontecendo e pensam que ele vai agredir. É, tem. A sensação é que ele vai agredir. Não vai, mas, para quem não conhece, nunca viu, a sensação é que ele vai chegar e vai agredir. Desde pequeno, Pedro estuda em classes especiais. Hoje, frequenta uma escola pública que oferece inclusão para alunos diferentes. O nosso trabalho, ele é muito mais voltado para socialização, para estímulo da comunicação, né? As relações interpessoais mesmo, a participação dos nossos estudantes com o grupo maior, com as turmas regulares, em atividades tanto extra-classe, como atividades também mais lúdicas, mais diferenciadas dentro da nossa escola. O Pedro, nós percebemos claramente que existe uma evolução na parte da autonomia dele, na parte do relacionamento dele com os alunos, com os professores. O Inclusão termina aqui. Para rever este e outros programas, acesse www.senado.leg.br.tv e clique na opção desejada. Se quiser também enviar sugestões de pauta, acesse inclusão.senado.leg.br. Terminamos o programa de hoje com imagens de pais, familiares, médicos, especialistas, cuidadores e terapeutas que se dedicam diariamente na tentativa de garantir assistência, carinho, saúde, conforto e qualidade de vida aos pacientes diagnosticados autistas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto